Bem pessoal, nessa publicação de hoje vou trazer mais algumas atualizações sobre esse projeto de lei horrível que o PL apoia. Já inicio mostrando esse vídeo aqui do Nicolas Ferreira falando um monte de mentiras, porque como se não bastasse o peso que a mulher estuprada vai ter que carregar pelo resto da vida, ele ainda usa como apelo emocional o fato de que se houver o aborto do feto ainda em fase de gestação, ele vai sentir dor. Mas isso é comprovado por especialistas da área, especialistas de verdade, que é mentira, eles não sentem dor alguma. E ainda ressalta o fato de que o Nicolas está apenas trocando uma vida pela outra, sem um pingo sequer de misericórdia. Vou deixar o vídeo aí com vocês. A cistolia fetal é um procedimento onde é colocado cloreto de potássio através de uma agulha no coração da criança para gerar uma parada cardíaca e ela morrer dentro da barriga da mulher. Esse procedimento, sem o anestésico, é proibido pelo Conselho Federal de Medicina Veterinária, ou seja, isso não faz nem animal, porque obviamente gera uma dor surreal na criança. E pra dar uma pequena descontraída, olha só essa mulher aqui que apareceu nas redes. Ela é uma das envolvidas nos atos golpistas do 8 de janeiro, né? E ela gravou um vídeo mostrando o seu desespero com o recesso dos bolsonaristas chegando. Gente, dá tanta dó que eu tô rindo até agora. Mas antes de te mostrar o vídeo, peço pra que você se inscreva no nosso canal, curta, comenta e compartilhe o nosso conteúdo. Nós, o povo, fizemos a nossa parte. E esperamos que os senhores, por favor, façam a sua. Não tá em momento de recesso. Tá em momento de lutar incessantemente. Pra mim, as manifestações funcionam como remédio. É muito bom. Quando eu vejo que pessoas estão se movendo, pessoas estão falando da gente, mostrando a realidade nossa e o que tá acontecendo. Então eu peço vocês, encarecidamente, não façam recesso. Vamos trabalhar nessa pele da amnistia. Vamos libertar quem tá lá dentro ainda sofrendo todas essas injustiças. Porque a nossa vida precisa voltar ao normal. E eu não sei até quando eu vou aguentar. Toda situação, todo o governo. O ministro das Relações Internacionais, Alexandre Padilha, afirmou que não é para contarem com o governo com essa barbaridade, que é o PL 1904, que equipara o aborto a homicídio. O ministro das Relações Institucionais, o ministro Alexandre Padilha, falou hoje mais cedo, se eu não me engano foi em Minas Gerais, deixa eu ver aqui, porque foi um áudio, foi em Minas, né? Então ele se posicionou aqui, dizendo que chamou o projeto, como vocês estão vendo aí, de barbaridade e aspas, não contem com o governo. Palavras do ministro Padilha, ó. Ele disse que eles vão trabalhar contra o projeto. Não contem com o governo para mudar a lei de aborto do país, ainda mais para um projeto que estabelece que uma mulher estuprada vai ter uma pena duas vezes maior do que a do estuprador. Não contem com o governo para essa barbaridade, vou reforçar isso com os líderes, vamos trabalhar para que um projeto como esse não seja votado. Então, está registrada a posição do ministro Padilha. Não contem com o governo para mudar a legislação de aborto do país, ainda mais para um projeto que estabelece que uma mulher estuprada vai ter uma pena duas vezes mais do que o estuprador. Não contem com o governo para essa barbaridade. E após uma entrevista rápida para o Guga Noblar, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, afirmou que não teria pressa para tratar sobre essa questão do PL 1904. Grande Pacheco, prazer falar com o senhor. Um segundo antes do senhor entrar, atrasa essa história de equiparar aborto com homicídio. Não deixa não, porque aí é muito retrocesso. A gente vai voltar 100 anos no tempo. Na verdade, existe o crime de aborto. Os crimes dolosos contra a vida, né? Aborto, infanticídio, induzimento, auxílio, instigação a suicídio e o próprio homicídio. Homicídio é matar alguém, né? É a previsão legal, né? E o aborto tem uma previsão típica que é a do feto, né? Então, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa de fato. Mas mudando a regra aí, eles vão querer, depois de 22 semanas, prender até quem passou pelo aborto legal. É isso que pode acontecer, ou não é? Vamos fazer uma discussão muito ampla sobre isso, não há assodamento. Nós não podemos ter irresponsabilidade legislativa. Nós temos que ter irresponsabilidade legislativa. Irresponsabilidade legislativa é ouvir toda a sociedade, ouvir as pessoas e ouvir as ideias. Mas, a princípio, a lei penal existe. Eventuais ajustes podem acontecer em termos de combinação de penas. Então, isso aí é uma coisa que com muita cautela nós vamos cuidar. Mas ainda não está no Senado. Se está na Câmara, nós vamos ter muita cautela. Lá eles estão muito rapidão, rapidinho demais. Está tipo a Ayrton Senna ali. Não está que nem Mineirinho, devagar, fome quieto, não. Está muito rápido. Mineirinho, devagar, é? Um pouquinho mais. Faz o estilo Mineirinho, tá? Tá bom. Deixa na gaveta. Combinado? Confio no senhor, Pacheco. Podemos combinar, precisa entender primeiro antes de combinar, mas sua abordagem é bem-vinda. Obrigado. Voltamos com o senhor, não faz que nem o Lira, hein? Muito rapidinho o regime de urgência. Bom trabalho. Obrigado, viu? Obrigado, Pacheco, pela atenção. Vai engavetar. Combinamos, olha, Pacheco. Vai engavetar. Não vamos deixar passar, não vamos equiparar aborto com homicídio. Os reacinhas vão perder. Bem, pessoal, e para finalizarmos, vou trazer mais algumas atualizações sobre esse PL aí do estuprador, né? Depois da repercussão negativa do projeto de lei contra o aborto legal, a primeira-dama Janja e o ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, se manifestam contra a proposta. Não contem com o governo por essa barbaridade. A tramitação em regime de urgência tem se tornado mais frequente na Câmara. Foram 76 vezes só neste ano. O que está por trás de propostas que afrontam direitos conquistados pelas mulheres? E o que a participação feminina no Congresso tem a ver com isso? O J10 entrevista a cientista política Larissa Peixoto Gomes. Depois de uma semana de derrotas e sob pressão, Fernando Haddad recebe o apoio institucional de banqueiros em São Paulo. O presidente da FEBRABAN se disse convencido de que o ministro da Fazenda está engajado em buscar o equilíbrio das contas públicas. E tem mais. Exercícios militares de Rússia, Estados Unidos e Canadá nas águas de Cuba aumentam a tensão entre Moscou e o Ocidente. A paralisação nas universidades e institutos federais completa dois meses sem acordo para encerrar a greve. A polícia investiga de onde partiu o tiro que atingiu Ana Beatriz, uma menina de 12 anos, que voltava a dar aula de balé no Rio de Janeiro. E na Crônica da Semana, homens legislam sobre o corpo de mulheres em urgências inventadas. Aqueles que aprovam a urgência permaneçam como se acham aprovadas. Fora a vida! 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 Então é isso, pessoal. Eu fico por aqui. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não se esqueçam também de compartilhar ele, tá bom? De comentar, deixar aí a sua opinião nos comentários. E de curtir a nossa postagem, tá bom? Eu fico por aqui, um grande abraço a todos, bom final de semana e fui!